Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal meu daqui em Souza Bom gente, hoje eu estou lavando uma loucinha com vocês aí hoje Vou levar vocês um pouquinho na minha tarde aí, espero muito que vocês gostem do vídeo Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe bastante like Comente aqui se estiver gostando do vídeo aqui no canal e compartilhe Fique com o vidinho Se inscreva no canal, ative o sininho Se inscreva no canal, ative o sininho E aí 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 E aí